Vou te contar uma história aqui. É a primeira vez que eu conto essa história aqui. É, gostei, gostei. Nós recebemos um cliente faz uns seis meses. Aí a Cris conversou com ele, não fui eu, tá? Ela me ligou e falou assim, Daniel, a gente conversa sobre todos os casos, cara, todos. Seja caso dela, seja caso meu, a gente conversa sobre todos. Todos os dias eu converso com a Cris, pelo menos uma hora e meia. Todos os dias. Aí ela virou pra mim e falou assim, ó, Daniel, é um caso assim, 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 do escritório e tal. Aí eu peguei e falei, Cris, vamos pedir o FOIA desse cliente. Ele teve o visto negado lá, tá? E FOIA é o histórico da pessoa com a imigração. Exato, ou com a imigração, com... Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tá? Eu posso pedir o FOIA de qualquer uma das entidades governamentais. E ela pegou e falou assim, não, não precisa, porque ele mandou a cópia do processo pra gente. Eu falei, Cris, eu não sei, mas meu anjo da guarda tá falando pra pedir o FOIA desse cara. Em vez da gente reaplicar, vamos pedir o FOIA. Eu adoro FOIA, cara, adoro, adoro. É, porque dá, fala isso de casa, né? Você conta, você conta, até o que não pergunta ali. Aí eu falei, bom, vamos pedir o FOIA dele, então. Pedimos o FOIA. Veio em 40 dias, mais ou menos. Aí eu peguei o processo. O processo dele, na imigração, tinha 600 páginas. 600? 600. É normal. Ah, tá. Então tá. O dele era um EB2. É normal ter 600 páginas. O FOIA dele tinha 1.300 páginas. Isso é normal. Isso não é normal. Não, claro que não. O FOIA que é 1, 2, 3 páginas. Não, o FOIA tinha que ter a cópia integral do processo dele. Então 600. Mais umas 3 ou 4. Ah, tá. Tá? Que são relatórios de entrada dele, que ele falou na aplicação do visto e tudo mais. Então mais o dobro. Mais o dobro. Aí eu comecei a olhar ali e eu percebi que tinha muitas entradas dele. Tinha alguém, tinha feito algumas denúncias dele. Brasileirada. O cara tinha aberto um restaurante ali, fizeram denúncia e mandaram para a imigração. Nada, é inútil. Coisa besteira. Não tinha nada a ver aquilo ali. Mas o processo dele com 600 páginas, que foi apresentado para a gente, na verdade tinha 30 páginas a mais. No FOIA. O mesmo processo, no FOIA, tinha 30 páginas a mais. Aí nós começamos a olhar e falei, caramba, não está batendo o número de páginas. Começamos a passar documento por documento. Um por um, um por um. Caramba, tem um certificado aqui de conclusão de um curso. Não está aqui no processo. Você para. Tem outro certificado. Você para. Tem uma carta aqui de um cara que não está no processo. Você para. Começando. 30 documentos. Mandei para ele. Aí o cliente falou. Retornou. Isso não é meu. Como não é seu, teu nome está aqui. Nunca fiz esses cursos. E você acreditou nele? Acreditei, porque aí ele mandou para o advogado perguntando, olha, mas o que é isso aqui no meu processo? E o cara não respondeu nunca mais. O que aconteceu? O que a gente acha que aconteceu? Era um escritório de consultoria, não é uma advocacia. Aí não existe? Existe. Ele tem ali os modelos de diploma que ele vai usando para enfeitar o processo e tentar fazer, dar uma aprovação. O que acontece? Se esse processo fosse aprovado, graças a Deus não foi, mas se esse processo fosse aprovado e o cara fosse chamado para uma entrevista, o agente da imigração ia chegar para ele e ia olhar assim e falar assim, ô, seu Manuel, esse curso que o senhor fez aqui na faculdade XYZ de Tiririca da Serra, ele vai fazer uma cara de como? De perdido, assim, pegou o documento errado, não é? Vai tomar uma fraude contra o governo americano. E a pessoa não teve nenhuma intenção de fazer? Não, não. E nem precisava, porque o cara tinha um currículo muito legal. Ele nem precisava, mas às vezes, como o escritório de consultoria não tem responsabilidade técnica para assinar ali, o cara falou, vou juntar aqui o que eu acho que vai ser bacana, que vai ajudar a passar o processo e vamos embora, vai ser aprovado. Ia colocar o cara numa furada absurda. Graças a Deus o caso dele foi negado. Entendeu? Então isso pode acontecer. Eu vou deixar as informações do Daniel aí na descrição, vai lá no canal dele, dá um apoio. Se tem pergunta, o cara é mestre. Quando ele falou, vai no advogado, você sente mais confiança? Eu confio nesse aqui, hein? Vai lá.